Olá, hoje nós vamos falar sobre o transtorno de pânico. O que é o pânico? Então, conta a mitologia grega que existia um deus chamado Pã. Ele era o deus dos pastores, dos rebanhos e ele era representado como uma divindade semi-humana. Ele era meio homem e meio deus. E ele era um ser muito feio, muito assustador. E diz o mito que ele costumava aparecer de repente em reuniões, em assembleias, que na Grécia eram chamadas de ágora. E ele fazia isso para aterrorizar as pessoas, para tumultuar as discussões. E aí do nome desse deus é que surge a palavra pânico, para representar um medo infundado, sem motivo, um susto, um pavor repentino. E da palavra ágora surge um outro termo, a agorafobia, para representar uma fobia que geralmente acompanha o transtorno de pânico. Então, o que seria esse transtorno? Ele é caracterizado por ataques recorrentes de uma ansiedade intensa, incontrolável, em momentos imprevisíveis. Além dessa ansiedade, a pessoa também tem a sensação de que vai morrer ou de que vai perder o controle dela mesma, que vai ficar louca. E tudo isso vem acompanhado também com sintomas físicos, como palpitações, dor no peito, falta de ar, tonturas, a sensação de estar aéreo ou de que vai desmaiar, formigamentos pelo corpo, náuseas. Em geral, esses ataques duram apenas alguns minutos, mas como eles aparecem sem a pessoa esperar, independente de onde ela esteja, é comum que a pessoa desenvolva, então, a agorafobia, que é a fobia, o medo de ter novos ataques, o medo de sentir de novo esse medo repentino. Então, aí a pessoa começa a evitar certas situações, certos lugares que ela supõe que podem desencadear novas crises. Então, a pessoa deixa de frequentar lugares públicos, deixa de ir, por exemplo, ao supermercado, ao cabeleireiro e não porque ela não queira se relacionar com as pessoas, mas é por medo de se sentir mal nesses lugares e não dar tempo de ser socorrida. Então, a tendência é que a pessoa comece a se isolar dentro de casa. Bom, as causas do transtorno de pânico, elas não são conhecidas, mas existem alguns fatores que podem influenciar, como, por exemplo, o uso de drogas, como a cocaína, muito estresse, fator genético, fatores relacionados à infância, como vivências de ansiedade de separação. Geralmente, essas pessoas já eram muito ansiosas, inseguras, tinham dificuldade de relaxar, se preocupavam demais. E aí, diante da percepção desse transtorno, é fundamental procurar o apoio de um profissional para iniciar o tratamento. Os sintomas dos ataques de pânico podem ser controlados com medicação, mas é muito importante a psicoterapia nesses casos, por conta de todas as outras questões que envolvem esse transtorno, como o isolamento em casa, a evitação de situações por medo. E é através da psicoterapia que a pessoa vai, aos poucos, se sentindo segura para retomar as suas atividades cotidianas, para explorar aspectos que influenciam nas crises, aspectos da sua personalidade. Também com a psicoterapia, a pessoa vai aprendendo a lidar com a questão da perda do controle e vai, aos poucos, se fortalecendo. Então, é possível superar o transtorno de pânico à medida que a pessoa se permite o tratamento e vai, aos poucos, construindo novas referências internas para lidar com o problema. Bom, por hoje é só. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo telefone 91975184. Até mais!